Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre uma picape e uma moto. O acidente foi na noite de sábado. O motociclista, identificado como João Vítor de Souza Pinheiro, de 19 anos, atingiu em cheio o carro e ficou caído no asfalto. Algumas pessoas chegaram em poucos segundos para ajudar. O acidente foi no cruzamento da rua SM10 com a rua Homero Rosa Filho, no residencial São Marcos, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia Estadual de Investigações de Crimes de Trânsito, o motorista do carro desrespeitou o sinal de pare e o motociclista que trafegava na preferencial atingiu a lateral do veículo. Ainda segundo a DICTE, João Vítor não tem carteira de habilitação. O motorista da picape permaneceu no local, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O motociclista foi levado para o UGOL, onde está internado. Na mesma noite, um outro acidente envolveu uma viatura da Polícia Militar e uma moto. A batida foi na Avenida Campos Elíseos, no Jardim Novo Mundo. Segundo informações do policial militar que dirigia a viatura, os dois veículos seguiam na mesma avenida, mas em sentidos diferentes. E que o piloto da moto, identificado como Lúcio de Castro Machado, teria feito uma conversão no cruzamento com a Avenida Buenos Aires, onde tem um sinal de pare e, por isso, a batida teria ocorrido. Com a força do impacto, a moto chegou a ser arremessada por cerca de 30 metros. Lúcio chegou a ser atendido pelo corpo de bombeiros ainda no local, mas não resistiu. O policial militar fez o teste do bafômetro, que deu negativo.